Boa tarde, eu sempre digo boa tarde, né? Boa tarde, gente, tudo bem? Eu e o professor, nós aqui, ó, na minha casa. Angela Oliveira aqui, rapaz, em Belo Horizonte. Hoje, 24 de agosto de 2023, uma quinta-feira maravilhosa. Conheci aqui a Angela Oliveira e lá em Itabira, o grande Sebastião Hilário. Então, eu estou aqui na residência da minha amiga Angela. Vamos ali agora ao portão, ó, esperar o rapaz aí que vem. Beijo, meu amigo. Ó, aqui a Angela Oliveira, ó. Sempre aí presente aí no canal, comentando, ó. Conheci aqui a residência dela, fui bem recebido aqui por ela, pela filha Paula e a... Ana Giulia. Ana Giulia. Minha neta e a Angelina, minha filha. E a Angelina, sua filha. Pronto, pode abrir aí, minha amiga. Aí, ó. Bom dia! Hoje é dia 1º de setembro de 2023, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Todos os dias aparecem aí nos programas televisivos matérias sobre aí quem Lula vai indicar para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, agora em outubro, com a saída da ministra Rosa Weber. Quem Lula vai indicar? Um homem ou uma mulher? Resolvi aqui dar minha opinião e fiz aqui em um quadro. Vamos aqui ao quadro. Vamos lá. Muito bem. Veja aí acima. STF, que é o Supremo Tribunal Federal, cuja sede fica aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo, o maior órgão do poder judiciário brasileiro. E veja a composição dele aí acima, na chave. São 11 ministros, 11. 9 homens, veja aí, e apenas 2 mulheres. 9 homens e apenas 2 mulheres. Carmen Lúcia e Rosa Weber. Você vê isso aí, gente? Isso aí é um retrato do mundo desumano, desigual, em relação à mulher, em relação à fêmea. Veja aí. 9 homens e apenas 2 mulheres. Isso aí é a cara ainda da nossa sociedade brasileira. Uma visão errônea da mulher. Veja aí a desigualdade. Muito bem. Veja abaixo. A Rosa Weber vai completar 75 anos de idade no próximo mês, outubro, no dia 2 de outubro, agora, de 2023. Ela completará 75 anos de idade. Com essa idade aí, gente, ela é obrigada a sair do Supremo Tribunal Federal. É a aposentadoria obrigatória. Ela não pode mais ficar, até que ela gostaria de continuar como ministra. Mas não pode. É a data limite aí para a aposentadoria dela. Então, veja, são apenas duas mulheres no Supremo. E com a saída agora da Rosa Weber, com a saída da Rosa Weber, restará apenas uma ministra, a Carmen Lúcia. Veja aí. A desigualdade será maior ainda. Muito bem. E aí vem a discussão. Quem o presidente Lula indicará para assumir a vaga deixada por Rosa Weber? Um homem ou uma mulher? Veja aí. Eu espero ardentemente que o presidente Lula indique uma nova mulher. Uma ministra do Supremo Tribunal Federal. E aí eu fiz aí, coloquei minhas razões, porque eu desejo que ele indique uma nova mulher para a nova missão aí, lá no Supremo Tribunal Federal. E aí eu fiz aí minhas razões. Veja aí. Aí está, ó. Por que Lula deve indicar uma mulher? Ou seja, por quais razões Lula deve indicar uma mulher agora? E aí eu coloquei, eu elenquei minhas razões aí, porque Lula deve indicar uma mulher. Então vamos entender isso aí. O primeiro motivo pelo qual Lula deve indicar uma mulher é isso aí, ó. A indicação recente de um homem. O Lula indicou agora, recentemente, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, com a saída do Ricardo Lewandowski, o Lula indicou aí o Cristiano Zanin, que era um advogado, Cristiano Zanin. Então, veja, o Lula indicou, recentemente, um homem para ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal. Um homem, no lugar de outro homem, no lugar de Ricardo Lewandowski. Muito bem. Bem, o segundo motivo aí, pelo qual Lula deve indicar uma mulher, veja aí na chave, a baixa representatividade feminina no Supremo Tribunal Federal. É fácil ver isso aí, essa desigualdade latente aí. Não latente, mas clara, pública, notória, no Supremo Tribunal Federal. Apenas nove homens, ou melhor dizendo, nove homens e apenas duas mulheres. A desigualdade aí é gritante. Até o cantor norte-americano Steve Wonder, que é cego, ele vê isso aí. A desigualdade no Supremo Tribunal Federal. Entre a representatividade aí, entendeu? A baixa representatividade feminina, apenas duas mulheres. Muito bem. O terceiro motivo aí, pelo qual Lula deve indicar uma mulher. A saída de uma mulher. A Rosa Weber. Ora, só são duas mulheres no Supremo Tribunal Federal. Saindo agora uma mulher, a Rosa Weber, só restará uma mulher, a Carmen Lúcia. Então aí, a saída de uma mulher, já que o número é pequeno de representatividade, a saída de uma mulher aumentará mais ainda essa injustiça em relação ao sexo feminino. Entendeu? Muito bem. O quarto motivo aí, pelo qual Lula deve indicar uma mulher. Um número expressivo, grande, de mulheres no próprio governo Lula. O Lula aí, criou várias pastas, vários ministérios, várias secretarias, e colocou nesses cargos aí, mulheres, que a gente vê por aí, indicou até uma Índia. Veja aí, o Lula indicou até uma Índia. Então, devido a essa importância do Lula em relação ao sexo feminino, colocando várias mulheres em seu governo, com a mesma razão, ele deve fazer isso agora, lá no Supremo Tribunal Federal. Entendeu? E agora vamos aí ao quinto motivo pelo qual Lula deve indicar uma mulher. Veja abaixo aí na chave. O grande quadro de mulheres no mundo do direito, com notável saber jurídico e reputação ilibada. São várias as mulheres brasileiras que trabalham no mundo do direito, no mundo jurídico, em tribunais. Mulheres que entraram por meio de concursos públicos para juízes aí, juízas de direito. Então, no mundo, nos tribunais, temos aí juízas desembargadoras, no mundo aí, ministras, no mundo jurídico, que entraram nos tribunais por meio de concurso público para juiz de direito. Um dos concursos mais difíceis do Brasil. Então, o grande quadro de mulheres juristas que entraram no poder judiciário por meio de concurso público, mulheres que têm notável saber jurídico e reputação ilibada. Eis aí mais uma razão pelo qual Lula deve indicar uma mulher. Agora, aqui abaixo, fora da chave, veja aí um pouquinho da história. A Rosa Weber, veja bem. A Rosa Weber, ela era uma jurista, ela entrou no poder judiciário por meio de concurso público. Ela não entrou no poder judiciário, no Supremo Tribunal Federal, por ser advogada. Não é? Não. A Rosa Weber, era, entrou como juíza do trabalho. Concurso, ela fez com, se submeteu a um concurso para juíza do trabalho e foi aprovada. Depois foi ministra do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, a Rosa Weber tinha e tem notável saber jurídico e reputação ilibada. Entendeu? Então, a Rosa Weber, ela foi indicada ao Supremo Tribunal Federal por Dilma Rousseff. Veja bem, Dilma Rousseff. Faltou o F ali no final. Outro F, Dilma Rousseff. Então, a Rosa Weber foi indicada por Dilma Rousseff para assumir aí o lugar da ministra do Supremo Tribunal Federal, a linda Ellen Gracie. Então, veja, a Ellen Gracie era ministra do Supremo Tribunal Federal. Ela se aposentou. E aí, com a saída dela de uma mulher, entrou outra mulher, a Rosa Weber. A Dilma Rousseff não quebrou aí essa tentativa de aproximação de membros do sexo feminino ao sexo masculino. A Dilma Rousseff, com a saída de uma ministra, teve a felicidade de indicar outra mulher para ocupar a saída de uma mulher. Então, veja aí, a saída de uma mulher, a saída de uma mulher, Ellen Gracie, foi aí a razão pela qual entrou outra mulher, a Rosa Weber. Viu aí? Então, espero que o Lula siga o exemplo da Dilma Rousseff, já que o número de mulheres no Supremo Tribunal Federal é uma vergonha, duas apenas, em relação a nove homens, já que vai sair uma mulher que outra mulher entre. Entendeu? Para que essa injustiça não fique mais gritante ainda. Então, eis aí as razões pelas quais eu acho que Lula vai indicar uma mulher. Aí estão, porque ele indicou recentemente um homem, Cristiano Zanin. o Lula sabe que existe uma baixa representatividade feminina no Supremo Tribunal Federal, duas mulheres em relação a nove homens, ele sabe que está saindo agora uma mulher, ele sabe que no próprio governo dele, ele indicou várias mulheres, até uma índia, e ele sabe que é grande o número de mulheres no mundo do direito, com notável saber jurídico e reputação ilibada. Entendeu? É isso aí, gente. Muito obrigado.